Muito chato, chatíssimo demais, porque primeiro você está na expectativa do bebê, do seu filho, e aí pra começar, esses móveis aí de infantil, esses móveis são caros, com cinco mil você não faz nada, nem o berço você compra, estou falando de sério, nossa geral, estou falando um quarto nos moldes que esse casal quer e deseja, até porque a loja lá é uma loja bacana que trabalha com móveis planejados bacana, então pisaram na bola feio, feio, então nós não temos culpa, porque é recorde, isso não é coisa recorde, se vocês tivessem feito, se vocês tivessem feito, não precisaria da gente. Aliás, eu só quero mandar um recado e eu vou falar uma vez só, não liguem intimidando nem a minha produtora e muito menos a mim, seja qual denúncia for a respeito aí de matéria de consumidor, porque vai pro ar, a não ser que vocês cumpram alguma coisa, agora se vocês forem dentro da lei fazer tudo que manda, não ganha esse tipo de, entre aspas, propaganda aqui, é chato, é pra empresa e pode ter certeza, pra nós também da recorde, a gente não gosta não. Agora, se vocês não cumprem, aí o pau come aqui, tá? Meio dia e dezenove. Eu tava bem pra dedéu, eu fui entrar na sala do Clóvis, é, sabe? E me passou gripe o Clóvis, cara. Meu amor, tô falando, olha, esse rabelo, eu tava legal, outro, eu tô trapo hoje, cara. Tá olhando o quê? Entra logo, maquia logo. É rápido, hein? Vai que eu não tô bom, rápido, vai. Tá olhando o quê? Porque se drama todo. Não é drama, não tô bem. É drama. Não tem nada de drama, tchau. Meio dia e dezenove. Olha, eu não faria. Eu não faria mesmo. Tchê, já tá lá, já tá lá na, me dá o R7, entra lá na nossa página. Você a partir de agora, eu quero saber, tô louco pra saber a sua opinião. Meio dia e vinte, Geraldo ao vivo, balançando, mesmo com gripe que o Clóvis passou pra mim. Mas nós vamos assim mesmo. Seguinte, ai, Geraldo, eu amo o Gustavo Lima, eu faria uma foto nas costas. Você faria, eu não. Agora, tem uma família, pode dividir a tela, que é a Janaína. Que é essa querida, com milhares pelo país. Cadê a Janaína? A Janaína é fã do Geraldo. E ela quer tatuar o meu rosto nas costas dela. Eu acho isso demais. Entre agora, na nossa página da internet, r7.com barra balanco geral. E lá tem a pesquisa. Você faria a tatuagem do rosto, de um ídolo nas suas costas? Eu quero saber. E a Janaína, que ontem vocês conheceram, ela adora o balanço, amo o Geraldo. E eu vou dizer que eu tô muito preocupado. Porque uma tatuagem é pra sempre. Tá? Dalpita. Eu te dou o universo em meu olhar. Divide eu e o Peter. Quando ele faz assim com a boca, ele parece o D.R. Lewis, não parece? É a mesma coisa. Eu vou falar com uma Fran. Com uma Fran, fazer D.R. Lewis, nova versão. Com você, eu acho que vai dar certinho. Essa camisa verde, estrala na gente, né? Mas eu quero falar sério com você. Juliano, boa tarde. Boa tarde, Geraldo. Você sabe que uma tatuagem, Juliano, é pra sempre. E agora falando sério. Eu acho que um nome, tudo bem. Um símbolo, tudo bem. O rosto é demais. E eu falo... E é isso que a gente tá fazendo aqui no Viado do Chá, Geraldo? Tentar encontrar alguém... É... ...que convença essa doida aqui a não fazer isso. Sabe o que ela tá fazendo agora, Geraldo? O que você tá fazendo? Tô vendo foto do melhor homem do mundo. Vamos lá. É tudo foto do Geraldo? O que você tá fazendo? Deixa eu esconder aí, meu irmão, comenta a toagem. Mostra isso, Geraldo. Olha aqui. Você com a borboletinha aqui. Lá em Ibirá, lá em Ibirá. A outra aqui série, na Newsroom. Essa aí, quando eu cheguei aqui. Essa aí, quando eu acordava três da manhã. Olha esse cabelo, Geraldo. E essa é o dia que eu tinha tomado um cardenal. E essa aí, na época, eu queria ser galã e não me enxergava. Pois é. Mais uma, mais uma. Mas o que são essas fotos aí? Eu não entendi. Você tá escolhendo a que você vai botar nas costas? É, eu vou botar nas costas. Tá claro. Mas você tem certeza? Sim. A gente precisa de alguém, Geraldo. O povo tá parando aqui pra convencer a Janaína a não fazer isso. Olha, você de casa pode até estar achando que é brincadeira tudo isso, mas não é. Ela gosta demais de mim, o que me deixa lisonjeado, honrado, em saber do carinho das pessoas. Ela quer fazer, gente, ao vivo, um rosto do Geraldo desse tamanho nas costas. Sabe? Eu conversei com ela ontem, Juliano, uma hora, acabou o programa. E eu tô achando uma loucura, eu tô achando que ela tá tomada pela emoção. E você entendeu? E, enfim, eu acho loucura. Fala pra ela que eu gostaria que ela fizesse só um G, só um Gzinho. Só um Gzinho pequenininho aqui, é o Geraldo que tá pedindo. Não. Por favor, pensa bem. Não. A hora que você chegou, eu sei que os vizinhos foram falar com você, o povo lá na Brasilândia. Desiste disso. O Geraldo sabe que você gosta dele. Não, é o gosto dele. Ô, Geraldo, ó, eu vou ouvir o povo aqui, mas eu vou fazer isso aqui, eu já quero... De repente você consegue, Geraldo, ó. Eu vou botar a escuta nela. É o seguinte. Converse ela, Geraldo. Janaína. Oi. Tá me ouvindo? Tô, tô te ouvindo. Desiste, eu tô te pedindo. Não, não desisto. Tatuar o rosto de alguém é muito forte, Jana. E você já deu uma... Mas você vale a pena. Que tamanho que é essa tatuagem? Se eu pudesse, eu fechava as costas. É possível isso. Ô, Jana, vamos fazer. Só escrever, Geraldo. Não precisa. Eu quero dizer pra você. Não. 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 Nenhum dinheiro vale o que eu quero fazer. E você vai fazer essa loucura por quê? Diga... Ô, Janaína, eu tô te falando sério. Amanhã você tem um namorado, eu vou dizer uma coisa. Olha, como que você, você que é homem que tá me assistindo, tá num restaurante agora, um abraço aos restaurantes que permitem a Record entrar através do Balanço Geral, vocês almoçando e balançando com o Geraldo. Você como homem, deixa eu fazer primeiro essa pergunta como homem, você gostaria de chegar a namorar uma pessoa que tivesse o rosto de um ex ou de uma pessoa, de um cara, nas costas dela? Não. Não. Então não é legal como mulher pra você, entendeu, Janaína? É isso que eu tô querendo te dizer. Eu acho que nem sofre, eu não vou desigir. É difícil. É difícil. Você não vai conseguir desistir? Janaína, teve gente que já tatuou e já se arrependeu. Porque depois não tem... Nós vamos ter uma matéria, não é, Claudinha, sobre isso. Uma matéria hoje sobre tatuagem. Você tem que pensar, que muita gente que tá apaixonada, ai, eu tô apaixonada por ele, vou fazer aqui, eu amo fulano. Aí você se separa, o que você vai fazer com a tatuagem? Ah, mas no meu face, que é Janaína, esse do geral do Luiz, todo mundo me xingou já. O que que falaram? Sem palavrões, é claro, que isso aqui é o problema. Mas xingaram... Eu acho que eu voltei, Geraldo. O que que falaram pra você? Ah, falaram que eu tô querendo aparecer, que você é feio. Eu peguei e mandei todo mundo pra aquele lugar e... Não, não, não. Tira e me fez. Primeira coisa, eu não sou feio. Primeira coisa. Não, você não é feio. Eu sou uma coisa... Eu sou uma coisa louca. Louca. Mas você é lindo, você é o deus grego. Tô falando... Seguinte, abre ela, música do fã, de Vítor e Léo, eu tô indo pro meu intervalo, a gente vai fazer ela desistir. Ela quer fazer a minha tatuagem ao vivo. Não, 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 não. Balança, Loto, já. Sou fã desse sorriso estampado em sua boca. Saiu uma inveja. O promoter David Brasil. Eu está este Matheus Massa-Fera. Recusaram a proposta para participar. De A Fazenda. Será? Você vai descobrir em junho, na estreia da nova temporada de A Fazenda.